Senhoras e senhores, a TV Tradição, como sempre informamos, dentro da oportunidade de recebermos aqui um grande evento ou uma grande autoridade, trazer ao telespectador a TV Tradição, porque a TV Tradição é cultura gaúcha para todo mundo ver. E desta feita, eu trago para os senhores o superintendente dos parceiros voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, José Alfredo. Muito boa tarde, José Alfredo. Obrigado por trazer essa turma maravilhosa aqui para o Campamento Farroupilha de Porto Alegre. Eu que te agradeço a oportunidade de estar participando e estar conversando aqui contigo e com toda essa turma maravilhosa aqui, prestigiando esse evento e a gente comemorando a primeira Invernada Voluntária do Rio Grande do Sul. Qual é a finalidade? A Invernada Voluntária convoca as pessoas do Campamento Farroupilha para o voluntariado. Passa para nós, em Rápidas Pinceladas, o que significa isso? Ser voluntário é você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua emoção em benefício do outro. O que a Parceiros Voluntários está aqui fazendo é convocando as pessoas para sair da inércia e agir. Agir em benefício do outro, agir em benefício das causas sociais. Essa é a nossa grande convocação. E quando a gente fala da Invernada Voluntária, é esse movimento que a gente está querendo propagar. Vamos sair, vamos parar e vamos passar para a ação efetivamente. Só assim a gente vai conseguir melhorar esse país. Quer dizer que é menos conversa e mais ação? Menos conversa e mais ação. Essa é a nossa convocação. Essa é a convocação da Parceiros Voluntários. Ok. Os senhores agora firmaram uma parceria com o Movimento Nacionalista Gaúcho a partir desse ano de 2017. Mas isso vem sendo feito desde que tempo e aonde mais, além de Porto Alegre, é desenvolvido esse trabalho? A Parceiros Voluntários está há 20 anos lutando por essa causa em busca de um mundo melhor. Então hoje a gente já está em todo o Rio Grande do Sul e nossas façanhas já estão além, além do Rio Grande do Sul. Estamos na, fomos para a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, agora estamos em Palmas, no Tocantins, fomos para o Norte, para o Mato Grosso. Estamos espraiando por esse Brasil aí, cá fora. Mas que maravilha! E como é que funciona? Para nós detalharmos, porque nós temos que ter espectador no mundo inteiro. Como é que funciona? Eu quero ser, quero fazer parte dessa, dos Parceiros Voluntários. Como é que funciona? Se você quiser ser voluntário, basta você poder, você pode acessar o site da Parceiros Voluntários, www.parcerosvoluntários.org.br. Lá no site você consegue já marcar e ir lá e bater um papo com a Parceiros Voluntários, com a equipe, ou ligar para a Parceiros, 51-21-01-9764. Senhoras e senhores, nós estamos conversando com o superintendente do Parceiros Voluntários, José Alfredo, superintendente do Rio Grande do Sul, José Alfredo. Queria te agradecer por vocês apoiarem. A minha gratidão é para você que está aqui disponibilizando para a gente esse espaço. Mas vocês fazerem essa parceria com o Movimento Tradicionalista, nossa carta de princípio diz, auxiliar o Estado dentro de suas necessidades como cidadão e povo brasileiro. Essa parceria para nós vem para que nós possamos continuar cumprindo a nossa carta de princípio. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Acampamento Farroupilha, trazendo esse voluntariado para o nosso povo gaúcho aqui de Porto Alegre. A gratidão é toda nossa da Parceiros Voluntários e agradecer a toda essa casa que está nos acolhendo. Senhoras e senhores, ainda aqui do palco principal do nosso galpão do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, nós trouxemos agora aqui a palavra do nosso presidente Nairoli Antunes Calegaro para nos dar rápido esclarecimento, ter-se, dessa parceria com parceiros voluntários. Acabamos de falar com o José Alfredo, seu superintendente, agora nós queremos ouvir a opinião do nosso presidente, do meu presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Bom, dentro daquela filosofia que nós temos tentado implementar dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, de nos aproximarmos aos setores, às sociedades, às forças que contribuem para uma construção melhor, mais social, mais coletiva, estarmos aqui junto com os parceiros voluntários é extremamente importante, ainda mais nesse período agora que nós temos os próximos cinco anos como tema quinquenal do MTG, o voluntariado. Então nós queremos juntos desenvolver essas ações e também aprender com eles a forma efetiva de inclusão do voluntariado dentro da sociedade, dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, mas como algo coletivo que abrace toda a sociedade como um todo. É isso que nós queremos. Senhoras e senhores, tivemos aqui a opinião do superintendente do parceiro voluntário, do presidente do MTG, onde firmaram essa parceria agora nesse ano de 2017. Quero te convidar mais uma vez, venha para cá, para o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, com essa ação maravilhosa, onde se usa esse acampamento Farroupilha para esses grandes feitos. Quero agradecer ao presidente Nairo e ao José Alfredo por essa oportunidade. Bom, é uma grande satisfação, José Alfredo, ter vocês aqui conosco, nesse maior evento de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. É um grande evento popular, que eu acho que é o lugar ideal para nós fazermos essas inclusões da sociedade e fazer, ter a visibilidade para que esse trabalho seja compreendido por todos, seja aprendido e seja praticado. É isso que nós esperamos. Obrigado, obrigado, Calegaro. Obrigado por abrir a casa aí para todos nós. Tamo junto. Senhoras e senhores, voltaremos em qualquer instante com uma autoridade ou com um grande evento aqui do acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2017. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.